Me conta aqui, já viu alguém virando uma taça de vinho assim no restaurante? Ficou com a impressão de que o cara era o sabichão dos vinhos? Quem faz isso quer ver se a bebida deixa marcas na taça? Mas pra quê, hein? Esse movimento, quando você faz isso, desde quando você tem uma luz coerente, pra você ver o brilho do vinho, né? Se ele tá brilhante, tá transparente. Quando a gente fala transparente, é isento de qualquer turbidez. O vinho, de repente, não marcou assim na taça? Não quer dizer que não é bom? Não, de maneira alguma. Muita gente fala assim, o vinho não chorou. Ah, ele não é bom. Isso não é uma afirmativa. Porque assim, pode se surpreender. Às vezes o vinho, ele não tem essas lágrimas, essa quantidade de pernas que chamamos, mas é um excelente vinho. O teste da viradinha da taça não é sempre certeiro. Faz quem entende, quem não entende também, só quer tirar onda. Agora, uma coisa que quem conhece de vinho sabe, é escolher a taça certa pra cada tipo de bebida, sabia? Não, não sabia. Pode? Pode. Estão dizendo que a taça muda até o sabor do vinho, menina. Então vamos aprender, porque a bebida ganha débitos todo dia. Porque a gente quer fitness. É, é uma bebida que não traz tanto malefício, né? É, bem melhor, não dá barriga. Realmente, dá diferença de aroma, dá diferença de sabor. É, você experimenta e se você não vê que estão colocando o mesmo vinho, você acha de fato que são vinhos diferentes. Afinal, o que a gente precisa saber? Tem cinco tipos de taças. A bordô é a que a gente mais vê por aí. Aposta nela que dá certo. Os entendidos de vinho dizem que de cristal é melhor, hein? De vidro, não. Na realidade, é uma taça conhecida como taça bordô, que, na realidade, atende melhor o consumidor, né? Pode usar-se como uma taça coringa, né? Se dentro de um estabelecimento não tiver nenhuma outra taça, você pode se usar essa taça tanto para um branco, quanto para um tinto e um rosê. Quais são os outros tipos? Vamos falar pelos nomes. Primeiro, essa que é a bordô. Isso, essa é a taça bordô. Aqui nós temos uma taça chamada taça tulipa. Aqui nós temos uma taça chamada flauta, ou flute, né? Ou taça reneno, né? E temos uma taça para vinho branco, que é bem semelhante à de bordô. Aquele brinde de fim de ano, comemoração. Descobri aqui que aquela taça que a gente toma espumante sempre, não é a mais adequada, não. Essa da direita aí. Repare que ela não segura as bolhas como a outra. Nós temos essa flute aqui, que é uma taça praticamente reta, né? Você pode perceber que é uma taça reta. E quando ela cai, o espumante cai nessa taça, os perlagens, logo ele sobe diretamente, né? Sem fazer nenhum movimento, nenhuma curva. Você pode ver que há diferença aqui, que aqui é afunilado. E aí todos os perlagens concentram no fundo dessa taça, dos quais, e quando você recebe essa potência na ponta do nariz, recebe com todas as suas nuances, ou seja, todas as suas características. Gente, tudo isso aí é bom saber para não passar vergonha, né? É, tirar aquela onda de que conhece, fazer pose como a Ruth, apesar de que ela tem cara que entende, hein? Chique, né? Quem gosta de vinho não toma cerveja. Porque você tem possibilidades de um vinho branco, você tem possibilidades de um vinho rosê, que é bem mais leve, que combina um pouco mais com o nosso clima também. Delicioso. Ah, última dica. Quando for servir o vinho, não enche a taça toda não, tá? É falta de jeito.